Oferecimento Exit Lag. Se você está com problemas de ping nos seus jogos online, acesse o primeiro link da descrição. Fala rapaz, Kikon, fala o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mais uma caçadinha gamer com vocês aqui com 20 jogos de Nintendo Wii e alguns joguinhos de PS3 aqui, tá bom? Nessa caçada eu realmente não sei quais jogos eu vou ficar pra minha coleção de Nintendo Wii, pois os de PS3 eu já sei qual que eu vou ficar e já sei quais estão vendidos também. Então o de PS3 não vai sobrar nenhum. Já os de Wii a gente pode conversar lá no meu Instagram caso você queira comprar qualquer um dos meus jogos. Nintendo Wii, PS3, qualquer um desses games aí você pode me chamar lá no meu Instagram, o link está aqui na descrição. Me segue lá também normalmente, só acompanhar as caçadas que eu faço e tudo mais antes de postar o vídeo aqui. E é claro, peço também pra vocês clicar no like e se inscrever aqui embaixo que é muito importante. É, mais uma coisa galera, é o seguinte, hoje não está sendo um dia muito bom pra mim, tá? Meu pai passou mal, né? Tudo indica que foi um início de AVC que ele teve, então é uma parada bem séria. Ele está no hospital no momento, mas como isso foi de manhã, ele ainda está lá, está de pé, está acordado, conversando e tudo. Por mais que ele esteja um pouco debilitado, eu creio que nada mais grave, graças a Deus, vai acontecer. Então, por mais que seja uma parada ruim, tá bom? Por isso que eu estou gravando aqui sentado já. E se caso eu me perder falando algumas abobrinhas, porque minha cabeça está meio... Ó, vocês estão vendo agora? Minha cabeça ainda está meio nesse pensamento meio ruim por conta da situação que aconteceu. Mas no meu vídeo não é pra gente ficar triste, tá bom? É pra gente ver os itens da coleção, tá certo? Então eu vou começar pelos games de PS3 mesmo, tá bom? Aqui são 7 games de PS3, tá? Vou mostrar um por um pra vocês aqui. A trilogia do Uncharted, certo? Já está aqui, olha só que coisa maravilhinda. O 2, como é Great at Heads, que eu ainda não tinha pra minha coleção, ele vai ficar pra minha coleção, como eu guardo aqui nesse nicho aqui atrás, né? Que vocês estão vendo. Esses dois já estão vendidos para o meu mano gordão, é nóis gordão. Tá aqui seus joguinhos, hein? E também alguns games do God of War. Nós temos aqui o God of War Origins Collection. Esse eu não tinha, é um pouco difícil de achar, até um pouco caro. Esse vai ficar pra minha coleção. Temos o God of War 3, esse daqui estaria também no pra venda. O God of War Collection, que esse também está vendido para o gordão. E o God of War Ascentions, tá bom? No caso, esses dois, pessoal, eu tô vendendo a 30 reais, tá bom? Porque são jogos bem bons e tudo mais. Se alguém se interessar, é só me chamar no Instagram, que é os únicos games de PS3 que eu tenho desta caçada. Das outras, até tem uns 3, 4 jogos apenas, que é Assassin's Creed ou Formula 1 e tal. É só vocês me perguntarem lá que eu tenho. Eu vou mostrando pra vocês os games que eu tenho ainda disponível, tá bom? Então, basicamente, são só esses joguinhos aqui de PlayStation 3. E de Nintendo Wii, pessoal, tem bastante coisa. Deixa eu tentar colocar a caixinha pra cá. Olha só o tanto de jogo, galera. Olha isso, mano. Olha só a muvuca. São 20 games de Nintendo Wii. Não são jogões, né? Claro, são joguinhos totalmente B, né? Por isso que eu estou passando cada um a 30 reais. Porque, assim, é bem difícil falar o valor que eu pago nos lotes. Mas eu paguei 20 reais por jogo aqui. Então, não tem como eu dar desconto, caso você leve bastante unidade ou algo do tipo. E também não dá pra eu pedir muito nesses jogos, porque realmente não vai vender. São jogos totalmente B mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui por Clube Pinguim, tá certo? Bem bacana. Bom, eu não sei se vocês conseguem ver pela câmera. Mas eu tenho a minha coleção de Wii ali, pra quem ainda não sabe. Porém, eu não sei exatamente quais jogos vai ficar pra minha coleção desse lote aqui. Então, talvez eu decida depois ou eu venda a todos de uma vez. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Mas é só chamar no Instagram. Qualquer coisa pra resolver, me chama lá que é GG. Mais um Piratas do Caraíbe de Lego, que eu não tinha, certo? Eu acho que só dois... Três discos, né? Três caixinhas, três jogos estão sem manual, tá bom? O resto está tudo completinho e bonitinho, tá bom? Temos aqui Hot Wheels Beat It, tripinho, né? Essas joguinhas completamente infantil também. Lego Batman 2, eu tenho mais um desse aqui à venda. E esse sim vai ficar pra minha coleção, porque eu ainda não tinha ele. Temos aqui Ben 10 Alien Force. Eu acho que esse aqui eu tenho pra coleção. Alguns dos Ben 10 eu já tenho. E um eu confirmo que vai ficar pra venda mesmo. Science Papa. Não sei que jogo que é esse aqui, que que se trata. É sempre esses joguinhos meio doidos e infantil. Temos aqui Miss Sims Kingdom. Bem legal, My Sims, né? É legal essa franquia aqui, eu até gosto dela, mas não é tão bacana como o próprio The Sims. My World Coach, que é aquele joguinho de palavras e tal. Como é inglês, é horrível pra gente aqui do Brazuca, né? Eu entendo inglês, tudo pra mim é de boa. Mas criança aqui é meio tenso, né? Temos também We Love Golf. Eu também gosto bastante de golf. Pena que não é aquele joguinho de golf do Panguia, que é maravilhoso. Temos aqui Disney Pixar Carros. Eu acho que eu tenho Carros 2 já, então esse daqui vai ficar pra minha coleção. Temos também Whisky. We, é, We Whisky, né? Mas é We Whisky. Que merda, hein, mano? Mas também completinho, bonitão. Tá até pesado a caixinha aqui, cara. O que eu gostei desse lote é que as caixinhas estão em muito bom estado, cara. Ó, mais um Omniverse aqui do Ben 10, que é outro, né? O que eu mostrei é o Alien Force. Tem o Omniverse e tem o Vilgax ainda que eu já vou mostrar pra vocês. Hot Wheels, Battle Force. Esse sim tá sem manual, tá bom? Esse aqui tá sem manual. E o My World Coach. Eu falei World, mas não é World, não é mundo. É letras, né? NBA 2011. Simplão aí também. Completinho, bonitinho. Aqui, ó. O Ben 10, Alien Force. Se eu vi o Gax, não sei o que lá das quantas, que eu vi o Gax... Não, pera. Vi o Gax Attacks. É isso aí mesmo. Esse aqui, mano, não pode faltar na sua coleção, galera. Se você não tem aqui o Jillian Michaels pra ser fit na sua casa, você está perdendo um jogo excelente. Estou passando ele a 870 reais. Só que menos 850, 840. Ó, cara, não sabe nem fazer matemática. Temos aqui Transform Prime, The Game. Bonitinho, bem legal. Eu tenho alguns outros jogos na franquia do Transformer já, bem bacana. Carros 2. Agora eu não lembro se eu tenho carro zoom, 2 ou 3, cara. Se eu bater o olho ali, eu consigo ver. É, eu tirei dali, tá no armário que não cabe mais, né? Show de bola, dá pra saber muito. Need for Speed Carbon. Esse aqui é um jogo já, pelo menos, um pouquinho melhor do que o normal. Eu creio que esse daqui eu não vou estar passando. Provavelmente eu fico aqui pra minha coleção. E por fim, um outro jogo bem bacana que é o GT Pro Series. Eu não sei muito bem como ele funciona, né? Mas ele é bonitinho por conta da arte dele. Eu gostei da caixinha dele, da lateral, ficou bem legal. Então esses foram os games que eu peguei de Nintendo Wii, tá bom, pessoal? São 20 joguinhos de Wii e 7 de PS3. E bom, vamos esperar aí, ver se aparece alguma outra coisa. Lembrando você, galera, eu compro lote de jogos. Desde que eu consiga fazer uma revenda deles ou pra minha coleção. Só me chamar no Instagram. Ah, se eu tenho aqui 20 jogos de Wii que eu não uso, quero me desfazer. Quero vender pra você. E chama lá que eu compro. Tem um jogo de Play 4, um jogo de Xbox. Você compra isso? Comigo não tem tempo ruim, beleza, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Não esqueça, deixa seu like e se inscreva aí embaixo que é muito importante. É claro, novamente, segue no Instagram. Não esquece, link aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado, fico com Deus e fui!